Olá, sejam bem-vindos ao canal Má Perfumes e Parfumes. Hoje a gente está na Vitória Secret. O meu nome é Maria Leonora, sou uma brasileira morando nos Estados Unidos. E neste canal nós falamos sobre perfumes, fragrâncias e tudo mais que cheira bem. E hoje a gente vai ver o que cheira bem na Vitória Secret. Chegamos, olha. Vamos começar pela linha de inverno. A gente ainda não está aqui falando da linha de... Como se chama? Festas. Então a gente tem aqui esse Sun Slope. Gente, olha que embalagens lindas. Olha isso. A gente tem esse Sun Slope, que é de coco e âmbar. A gente tem esse Sun Drift, que é de berries e jasmin. E a gente tem esse Night Sip, de violeta e champanhe. Pétalas de violeta e champanhe. E a gente tem esse daqui, que é de menta e chocolate. Esse daqui de menta e chocolate. A gente consegue sentir muito esse cheiro de menta e chocolate. Ele abre com cheirinho de bolacha. Bolachonaria mesmo. E depois você sente muito o cheiro de menta e chocolate. Esse daqui foi o meu preferido. Ele é lindo. Ele é sexy. Você vai sentir muito a violeta. Muito pouco do champanhe. Se você gosta de Velvet Petals, esse daqui você vai amar. Esse daqui, o Snow Drift. A gente tem berries e jasmin. O que eu mais sinto aqui é um morango. Um morango bem trabalhado. Não é um moranguinho bobo, não. Mas eu não sinto tanto do jasmin. Eu sinto um floral. Mas eu sinto um floral muito mais leve do que um jasmin. E por último, nessa coleção, a gente tem um coco com âmbar. E eu sinto tipo um coco meio leitoso aqui. Eu não sou super fã das notas de coco em Body Splash. Então esse daqui não foi necessariamente meu favorito. Mas se você gosta, esse daqui pode ser uma opção interessante. Aqui sim a gente começa a falar sobre a coleção de Natal. Bom, então vamos começar aqui por esse daqui. Temos o Sugar Plum and Pig. Então aqui tem umas notas. Eu vou colocar a tradução delas na tela. Mas a gente tem rosa, tem canela, tem figo e tem laranja. Esse daqui, apesar de não gostar do figo, da nota de figo. Ó, aqui o Body Splash dele. E eu adorei, gente. Eu achei um figo com ameixa. Docinho, gostoso. Não achei nada demais. Nada revolucionário. Mas eu gostei bastante. Pra se você gosta de Victoria's Secret, esse daqui vai ser um frutal diferente pra você. Aqui, o próximo a gente tem o Santal Berry Silk. Como o nome mesmo já diz. Frutas Vermelhas. Esse daqui eu achei um pouco mais do mesmo. A gente vê que a gente tem aqui uma mora. Mas eu não achei nada de muito diferente. Principalmente pro Natal, né? Poxa, eu tava esperando algo um pouco mais especial. Aqui do outro lado, a gente tem a outra parte desta coleção. Esse Ginger Apple Jew. Então é maçã com gengibre. Aqui nas notas, a gente tem gengibre, musk e cranberry. Gente, eu amei esse daqui. Ele é muito diferentão. Ele é muito diferentão. Ele tem um gengibre que não é necessariamente muito fresco. Mas que gostoso. Que vem dar um toque meio... Ah, meio diferente nele, sabe? E junto com a maçã, ele tirou do soro da maçã e deixou ele um pouco mais interessante. Eu amei isso daqui. Eu amei, amei, amei. Amei isso daqui. Ele não é muito na pegada perfumado, tá? Ele é só um body splash mesmo, mas diferentão. E por último, a gente tem sempre o Estrela da Casa, que é o Vanilla. Esse daqui é o Vanilla Amber Bourbon. A gente não tem mais, ó, nada pra experimentar. Então eu vou mostrar as notas pra vocês. E vou contar um pouquinho do que eu sinto no creme. Mas talvez não seja a mesma coisa, tá bom? A gente tem aqui Amber Bourbon e Orquídea, flor de Orquídea. Olha, gente, pelo frasco não dá pra sentir nada. Então esse daqui eu vou ficar devendo pra vocês. Mas tá aí a coleção de Natal da Vitória Ciclo. Aqui a gente também tem essa coleção, que não é nova não. Já tá nas lojas há um bom tempo, a Candid. Mas não tem mostrado, gente. Aqui a coleção Cashmere. Mas não tem mostrado. Então eu não vou abrir um novo, porque eu não vou levar. Então eu não vou abrir um novo. Mas queria mostrar pra vocês. Love is Bell Candid. Love is Bell Cashmere. E aqui, Velvet Paddles. Cashmere. E Velvet Paddles. Candid. Então foi isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso passeio na loja da Vitória Secrets. Conhecendo a coleção de inverno e também a coleção de Natal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Dê um like nesse vídeo. Deixe seu comentário. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.